8 bilhões de reais. Esse é o valor devido por empregadores ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional busca recuperar este montante na justiça e também extrajudicialmente, em defesa de 7 milhões de trabalhadores. A cobrança de dívidas do FGTS é uma das ações realizadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Por ser o único crédito cobrado pela Procuradoria que vai diretamente para a conta do trabalhador, essa é uma forma de aproximação da PGFN com a sociedade. Esses valores que ficam no Fundo de Garantia, eles são aplicados em infraestrutura urbana, de saneamento básico, de habitação popular. Então, há um aspecto também social envolvido. Então, o inadimplemento do crédito do FGTS prejudica tanto o trabalhador quanto a própria sociedade como um todo. 7 milhões de trabalhadores estão sendo prejudicados por empresas que não depositam o FGTS. O valor total devido pelos empregadores é de 8 bilhões de reais. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional busca recuperar esses recursos judicial e extrajudicialmente. Para realizar a cobrança dos créditos, a Procuradoria inscreve os valores em dívida ativa, após receber notificações dos auditores fiscais do trabalho. Dessa forma, ocorre a cobrança judicial por meio da execução fiscal. Além dessas ações, a PGFN desenvolve outros meios indiretos para reivindicar os valores. Em breve, será adotado novos meios de cobrança, meios de cobrança indiretos, como, por exemplo, o protesto desses créditos do FGTS. Outro mecanismo interessante de cobrança indireta que nós dispomos é a lista de devedores, que recentemente passou a incluir os devedores de FGTS. Para otimizar o processo de cobrança, a Procuradoria vai focar sua ação, num primeiro momento, em dois tipos de crédito. A Procuradoria da Fazenda Nacional, junto com o Ministério do Trabalho, editou uma portaria recente que permite concentrar os esforços da Procuradoria na cobrança de débitos com o maior número de trabalhadores ou que tem o maior valor de FGTS. Com uma arrecadação de mais de 117 milhões neste ano, a expectativa é de que os valores recuperados pela PGFN continuem a crescer. A FGTS, na Procuradoria da Fazenda, tem vindo uma crescente arrecadação. Ano passado nós tivemos uma arrecadação de 103 milhões, esse ano nós tivemos um recorde de 117, e a tendência com essas novas ferramentas desenvolvidas pela Procuradoria da Fazenda é que a arrecadação seja cada vez maior. Então nós esperamos que no ano de 2017 a gente ultrapasse a barreira dos 120 milhões.